E agora, Copa do Mundo. Nesse último sábado foram sorteados 50 mil ingressos de Jogos do Mundial para alunos de escolas públicas e também para a população indígena. Serão 48 mil ingressos doados para escolas participantes do programa Mais Mais Educação e outros 2 mil bilhetes para comunidades indígenas. Mais de 900 escolas das cidades que terão jogos da Copa vão receber ingressos. A maioria da cidade de Curitiba, seguida de Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre, Recife e Salvador. Até o próximo dia 18, os diretores das escolas sorteadas precisam confirmar o interesse no sorteio para o Ministério da Educação. A lista com o nome de todos os alunos sorteados para assistir os jogos vai ser divulgada no dia 6 de junho.